Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje a gente vai fazer uma pescaria de malhadeira aqui perto do porto de Iranduba e eu vou mostrar tudo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, se você não for por aqui não esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar, compartilhar porque isso me ajuda muito na divulgação do canal e agora sim, vamos lá para o vídeo. Aqui é assim, é na beira da pista, a gente desce aqui, vai ter um colega nosso que mora aqui nesse flutuante e aí ele empresta a canoa para a gente. A gente vai estar a malhadeira aí no meio desse matagal. E descendo aqui a pista, pessoal, é o porto de Iranduba. Seu Isaac, ele está chegando com a canoa e vai ser essa canoa que a gente vai, meu povo. Vamos lá, tá? Essa é a malhadeira. Tem uma filmagem, seu Isaac, de um homem no youtuber que ele fala sobre a Vitória Regi. Ele fez aqui, ó, a filmagem. Tem mais de um milhão de visualizações. Olha. Olha. É. É. Já. Vai, amor. Vamos chegar na outra aqui da marca. Se quiser algum saldo, tem cura? Tá. É. '? O írtir. Tá aqui, tá aqui, tá... E o barulho desse carro passando lá em cima, na pista. Carro, moto. Olha só nossa cuia, gente. É um negócio de capacete. Isso aqui é de tirar a água da câmera. Eu pensei que era uma cuia mesmo. Espera aí, deixa eu só dar mais uma volta aqui. Já, pronto. Já, pode ir. Gente, terminamos de atar a malhadeira. E a gente vai deixar a malhadeira de um dia para o outro, de uma noite para a outra. E amanhã a gente vai voltar para olhar a malhadeira com vocês para ver se pegou algum peixe. Gente, já é outro dia. Agora a gente vai olhar a malhadeira para ver se pegou algum peixe. Eu estou com a mesma roupa, mas eu tomei banho, hein, gente. Seu Isaac está aí começando a olhar a malhadeira. Vamos ver se pegou algum peixe. Olha aí, gente. Os dois primeiros peixes. É um peixe liso e uma branquinha, né? Olha só, gente. Esse daí é o peixe liso. Olha, gente. Tem outra batendo ali na malhadeira. Olha. Tem muito gostosa essa morada, gente. Com banana. Branquinha do Amazonas. É, branquinha do Amazonas. Olha, gente. Esse daí é um bacu. A gente não costuma comer esse peixe quando ele está muito pequeno, então a gente vai devolver ele, né, seu Isaac? Não, esse... Nós não... Mas é uma manutenção difícil. É. Difícil comer esse peixe. Porque tem vários, tem muitos peixes. Olha a sardinha, Isaac, batendo. É aqui que tem muita sardinha. Olha. Olha. Tá aí o bacuzinho. Olha. Ele acabou de pegar um bodol. Quem vai ficar feliz é a dona Madalena, que gosta de bodol, pessoal. É raramente pegar nesse perigo. Como é que chama esse peixe na cidade de vocês, gente? Aqui a gente chama de bodol. Mas eu sei que em alguns lugares do Brasil chama de acari. Comenta aqui embaixo qual é o nome na cidade de vocês desse peixe. Olha só, gente. O bodolzinho. Uhum. Já? Já. Olha, gente. Pegou mais dois bacus. Esse outro tá bem barriguinho. Esse a gente vai tirar e vai devolver pro rio. Também, né? E como aquele outro que a gente devolveu agora há pouco, a gente também vai devolver esses. Olha, pessoal. Esse aqui é o peixe cachorro. Esse daqui é bem grande e a gente vai lavar ele. Olha, gente. É o surubim. E um bacu. Se vai tirar o bacu e já já mostra o surubim pra vocês. Esse daí é o surubim. Mas eu já ouvi falar que em outros estados tem outro nome. Chama por pintado. Se aí no estado de vocês é conhecido por outro nome também, deixa aqui nos comentários. Eu não sei se é... Eu não me lembro onde foi. Não sei se é Mato Grosso, se é pintado. Eles conhecem como pintado. Olha, gente. O surubim. Gente, olha só o que a piranha fez com esse bacu. Deixou só os ossos e a cabeça. A piranha é muito perigosa. E mais um peixe. Dessa vez o Mapará. Olha, gente. Uma parada. Já. Já. Vitória Regia ali. Vitória Regia sempre engata na malha dele por causa dos espinhos. Olha, gente. Um Cuiu Cuiu. Esse daí a gente come, pessoal. E ele é muito gostoso. Guisado. Olha aí, meu povo. Cuiu Cuiu. Um peixe muito bonito. Já joguei ele aqui pertinho, Cuiu. Já. Já. Olha só, gente. Como ele tem essas... Tipo essas serrinhas do lado dele. Serrote. É, serrotezinha do lado dele. Que engata na malha dele e fica muito difícil de tirar. Olha, gente. Uma piranha. Essa daí é um pouco maior. A gente vai levar ela para o caldo. Tem que ter um. Nenhum cuidado com ela. É. Piranha tem que tirar com bastante calma, né? Porque vocês sabem que ela tem o dente muito afiado. Então, tem que ser bem cauteloso na hora de tirar. Ó, gente. Essa é a piranha. Essa aqui é a piranha caju, cara. Essa daqui. Essa daí é a piranha caju, né? Essa daqui. Essa daqui é a mordida mais potente que tem. Uhum. Todas tem... Isso aí também vai, né? Porque ela está grande. Vai. Olha, gente. Essa aqui é a caju. Ela tem esse amarelado na parte de baixo do peito dela. Laranja, né? É laranja. Laranja. Eu vou tirar os pacuzinhos. Eu vou soltar os pacuzinhos. Uh, tem um pacu, cara. Pois é, eu estava vendo o pacuzinho. Esse pacu aqui é... É saudável. E ele... Ele é grande pelo tamanho da malha. Porque ele se enrolou todinho. É. Já dava o almoço e a janta uns 10 desse. Olha, gente. Pacu da Amazônia. Esse é o pacu. Já? Já. Aqui encerrou. Tem um pacu aí. Ih, sim. O pacu é que não falta. É rico em bacu aqui na Amazônia. Porque ninguém come ele, né? É, quase ninguém come aí. Ele dá... É muito difícil. Só na falta. Mas aqui não falta peixe, né? Nunca falta peixe na Amazônia. Na seca, ainda dá mais do que na seca. É, na seca é que dá mesmo peixe, gente. Esse tá muito valente. Eu acho que eu vou te soltar, rapaz. Calma, que eu vou tirar tudo da prisão. Eu sou advogada do círculo. Acho que ainda tá pra lá, mãe. Outro pacu. Tomara que nós vamos ter malhadeira e que eu pegue uns pacuzinhos. É. Nossa família gosta muito de pacu, gente. Essa daqui é quando for pisar aí, cuidado, tá? Tá. Eita. Ó, gente. Outra piranha caju. O seu Isaac disse que isso daí é pra completar a caldeirada. Caldeirada, que eu. É. Que eu que gosto de caldeirada de piranha. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha o tamanho desse Bacu. Olha, outro Bacu enorme. Tchau. Mais um Bacu. Já? Já. Mais uma Piranha Caju. Olha só, deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Olha aí. Já. Ela comeu o Bacu ali, ó. Eita, sai de perto do meu pé. É, ela morre. É. Eita, ela comeu ele, Bacu. Eita, ela comeu ele. Eita, ela comeu ele. A CIDADE NO BRASIL Então, gente, essa foi a nossa pescaria de hoje, de malhadeira A gente conseguiu pegar os peixes bem variados, piranha, pacu, branquinha E também pegamos até um surubim E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo e até a próxima Tchau, é isso, Isaac? Até a próxima, gente